Desempenho, vamos lá ver como é que ficou, ó, tá bem judiado aqui, né, ó, bem embolado, aqui ficou seco porque ela não fez xixi aqui, fez mais aqui no meio, fez mais aqui no meio, e aqui atrás que ela toma uma madeira deitada, mas ó, ainda sobrou espaço pro xixi vir, e aqui na frente. Ó, o gel tá bem judiado, mas não tá, eu acho que, ah, tá quebrado, tá, tá quebrado, tá quebrado, quebrado, despencou, mas beleza, o desempenho foi ótimo, não vazou.